Você já deu os primeiros passos aqui no seu aprendizado de inglês fazendo o módulo 1 e o módulo 2 aqui no Curso em Vídeo. Eu espero de coração. E agora, Jo, qual é o nosso learning target da vez? O nosso learning target para hoje é que você saia dessa aula sabendo o que esperar do terceiro módulo. Então, eu sei o que você esperava desse terceiro módulo. A gente está começando exatamente agora. Vamos lá! Olá, Grasshoppers! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro módulo do seu curso de inglês. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Joana Costa. Você pode me chamar, Jo? E agora, Jo, está começando o terceiro módulo, cara. Sim. Muito bom. Você já passou pelo primeiro módulo, pelo segundo módulo. E agora, nós viemos aqui dizer o que você pode esperar do nosso terceiro módulo que está começando exatamente agora. Exato. E o bom é que já está tudo gravado, garoto. Fica a dica aí. A gente acabou de gravar nesse exato momento o módulo 3. A última aula já foi gravada. Então, você já tem garantido todo o curso. Então, tudo que a gente vai falar agora nesse vídeo é exatamente o que a gente gravou até cinco minutos atrás do momento que eu estou falando com o Tico agora. Não, não conta isso. A gente grava todos os dias. Acaba a magia. Não. Não foi nada fácil. Pode acreditar que está chegando para vocês aqui com a melhor qualidade possível. Fechou? Então, vamos para um recadinho do nosso patrocinador e logo, logo a gente vai falar sobre o curso para você. Você está gostando de acompanhar o curso de inglês aqui no Curso em Vídeo, né? E você sabia que você pode acompanhar aulas antecipadas sendo o nosso aluno inscrito no Estudonauta? O Estudonauta é uma plataforma que eu mesmo criei e ela é uma plataforma de cursos onde, pagando uma mensalidade pequenininha, você tem acesso a esse curso e a muitos outros. Esses cursos são criados por uma equipe de especialistas, muitos cursos são criados por mim mesmo, e lá a gente tem cursos de programação de computadores, tem curso de produção de vídeos para redes sociais, para YouTube, e também tem esse querido curso de inglês com aulas antecipadas. Você vai conseguir ver aulas antes de todo mundo. E o mais interessante, se você ficar com alguma dúvida em qualquer um desses cursos, nós temos um fórum para tirar suas dúvidas, e lá nós temos vários tutores especializados para te ajudar nos principais problemas que você vai ter no seu aprendizado. Torne-se agora mesmo um aluno ou uma aluna do Estudonauta, acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou então no link que está na descrição do vídeo. Então vamos lá, Ju. Módulo 3. Ainda é beginner. Ainda é beginner de nível A1. A1. E nós estamos chegando na reta final. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso. E o que a gente vai ver nesse módulo? Então, a gente vai falar sobre as atividades dentro de casa. O que você pratica, como você faz isso, usando o Present Continuous, ok? A gente vai falar de atividades usando o Present Continuous. Você vai entender o que é o Present Continuous. É. Na primeira aula, a gente aprende a usar algumas expressões. E na segunda, a gente entra fazendo exercícios e descobrindo ali como é que esse Present Continuous acontece dentro das frases. Lembrando que não é para pular vídeo. Ah, mas o vídeo vermelhinho é só exercício, então eu vou pular. Dentro dos exercícios, Juana faz uma parada que ela foi criando, né? O que você faz nas aulas de exercício? Também bota coisa nova. Coloco gramática. Sempre, para você se sentir motivado a ir lá e aprender também. Para não achar que é... Ah, não, exercício não preciso. Não se esquece. Não se esquece. A gente vai falar algumas coisas sobre viagem, né? Você que vai conseguir... Sim, a gente está falando... Não, essa não é sobre a nossa viagem. Não. Não é. Mas sobre viagem. Sobre viajar. Sobre você planejar a sua viagem. Quais frases são úteis para você usar durante a sua viagem. Como responder também, né? A gente citou até no módulo 2 que a gente ia fazer uma viagem e tal. No módulo 3 nós já fizemos. Foi tudo lindo e maravilhoso. Obrigado. A gente acompanha, viu algumas coisinhas. Sobrevivi. Não, muito bom. E aprendeu também. Para caramba. Também tomou as notinhas ruins, assim. Muito bom. Eu estava lá, eu ia na loja, ia falar com o vendedor, ia falar com alguém no parque, né? E aí eu só viajou na lata. Caraca! É. E eu não fico ali, tipo... Ah, vem aqui falar aqui por mim. Não. Pode ir. Não faço isso, não faço isso. Eu me viro, tá? É isso. Vai no Ibromei e chamar, vai. Testei todo mundo. Exatamente. Mas foi muito bacana. E aí, para continuar trabalhando esse present continuous, a gente vai aprender a fazer perguntas. Ok? Vamos ter uma aula ali só desses exercícios e fazendo essas perguntas. Como conjugar. Você que já sabe usar os verbos auxiliares. Não vai ter muito segredo. Não vai ser difícil. Prometo. O coração vai estar cheio. Não, tem umas aulas de phrasal verbs aí que ritam, mas tá tranquilo. Mas aí não estão ali nas perguntas, né? Não, não. Não tá. Então, assim, as perguntas eu acho que nosso grupo já está bem adaptado, né? Acredito que sim. Que a gente trabalhou bastante. É. Trabalhou bastante esses verbos auxiliares. Então, é meio que só confirmar ali que tá sendo feito do jeito certo. Show. Você vai aprender a compartilhar informações no telefone, que é isso? Sim, porque às vezes a gente precisa ligar. E aí dói. Dá um medo, dá um negócio no coração. Mas é necessário. Então, a gente precisa saber como fazer essa... Passar a informação que a gente quer, né? A notícia, ou o que seja, pra resolver o nosso problema. Show. Tá bom? Muito bom. Estamos complicando a vida. Sim. Pra facilitar, tá tudo fácil. É isso. Também vamos aprender pra perguntar pra pessoa como ela tá, né? Sim, sim. What are you doing? E aí, tem algumas questões ali dentro que você vai poder usar, frases já prontinhas, que você pode fazer essas perguntas. E tem as respostas que você também precisa praticar, porque uma conversa é assim, né? Exatamente. Por isso é diálogo. Toma lá da carta. É. Nós vamos aprender a falar sobre as nossas skills e habilidades. que você é what you can and what you can, ok? Que é justamente utilizar o verbo, utilizar o can, né? Sim. E aí, pra habilidades. Que sai daquela coisa do pode, pode como a gente conhece, um pode seco, assim, eu posso ou não posso, mas também pra eu consigo ou eu não consigo. É possível, a pessoa é capaz de fazer essas coisas e consegue. É, porque tem coisas que a pessoa não consegue mesmo, né? Não é opcional. Ah, eu posso, mas eu não quero. E por falar em poder, nós também fomos fazer o can e o can't no ambiente de trabalho. Sim. E aí, a gente vem, né? Encorpando isso. É o que a gente costuma falar, assim, sobre... Ah, mas e aprender a fazer uma entrevista de emprego? Uhum. Não, querido. Vai estar tudo dentro. Você aprende o inglês e o inglês vai ser um mediador da sua comunicação. Me treina pra uma entrevista de emprego. Eu posso treinar você pra falar na vida. A entrevista de emprego tá lá dentro da tua vida. Exato, exato. Até porque a gente não sabe quais são as perguntas que os entrevistadores vão fazer, né? Então você precisa estar pronto com todo esse conhecimento pra hora que a pergunta vir, você não ficar ensaiado. Porque aí se ensaia, o cara não sabe do ensaio, como é que você vai responder isso? Responde essa, eu não ensaiei. É. Não faz aquela pergunta que eu ensaiei. Eu tenho essas aqui, eu tenho essa, eu sei essas. Eu sei essa. Por isso, não pode mentir e dizer que tem inglês fluente, e chega numa dessa aí, toma um cascudo. Exatamente. Então, usar o can pro trabalho, pra possibilidades, como a gente já falou, né? Sim. É capaz ou não capaz. O que você pode usar dentro do can, que é I want to, I need to, or I have to. Sim. Porque o can and can tem vários, tem esses sentidos todos, né? Até na, até em português. Sim. O eu posso, pode ser eu posso porque eu sei, eu posso porque eu quero, né? Posso porque eu tô com vontade. Posso, eu posso porque eu tenho, tenho que. É necessidade ou é só uma vontadinha, né? Exato. A gente vai trabalhar bastante isso e vocês vão ver que é fácil, mas necessário estar aqui dentro do nosso curso, porque vocês estão lindos. E outra coisa que é importante, puxando ainda a coisa da entrevista de emprego, você vai conseguir dizer por que que você é a pessoa certa pra um determinado trabalho. Sim. Fizemos uma aula bem divertidinha nessa daí, entendeu? Uma conversinha e o Guanabara... Eu consegui, eu sobrevivi. É. O Guanabara sobreviveu e deixou eu trabalhar aqui. Exatamente, a ideia é essa. Eu sou cobaia e o atrapalhador oficial do curso. Você não entendeu isso, tá no terceiro módulo. Sinto muito. Tem gente que se irrita, né? Ai, mas o Guanabara tá atrapalhando. Não, cara. Eu tô aqui só me divertindo. Outra coisa, você pode pedir e dar opinião. Sim, sim. Aí, nesse contexto de dialogar numa troca, quando você tá fazendo uma entrevista de emprego, às vezes tem aquelas dinâmicas que você precisa trocar ideia com a pessoa, dar a sua opinião, ouvir a opinião, concordar, discordar. Esse é um dos conteúdos que a gente faz pra isso, pra te munir dessa conversinha. E por falar em opinião, você também vai aprender a escrever sua opinião num comentário. Sim. É porque não dá pra você... Assim, não adianta você saber falar, ouvir, mas a prática da escrita, que é muito necessária, não acontece. Então, a gente vai ali construindo esse textinho pra você já, quem sabe, de uma redação. A gente dá umas dicas de redação. Tá, maneiro, maneiro. Não é difícil. E aí, sabendo dar a sua opinião ou não, você vai falar aqui, talk about what people in your country are good at. E também é uma forma de você dar a sua opinião. Sim, sim. E que no seu país as pessoas são boas, né? Pra fazer. Dizem que a gente é o país do futebol, mas eu acho que a gente tem muito mais do que isso ainda. Eu não tenho nada disso. Eu não sou bom de futebol, mas enfim. É, mas a gente é bom de muita coisa, mas o nosso país é conhecido como futebol, né? É verdade. Mas eu arriscaria dança. Todo mundo sabe dançar alguma coisinha. Ninguém é assim, ó. Ninguém é assim. Nem que seja uma batidinha do pé no ritmo. E por falar em viagem, que eu falei que aconteceu a nossa viagem, nós vamos falar sobre viagens e férias. Sim. Pô, porque a gente fica esperando um ano inteiro pra isso. Inclusive, eu acho que quando a gente gravou esses vídeos, a gente não tinha viajado ainda. Não, não tinha. Não tinha. A gente vai falar, olha, vai acontecer. Já. Eu tô dizendo que já aconteceu. Já rolou. Exatamente. E aí, falar sobre seus planos de viagem, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, qual é o lugar que você vai. Então, isso tudo vai estar dentro dessa aula bem divertidinha pra você. E aí, a gente vai trabalhar gramática de novo, que a gente não gosta. Pra isso, exercise with this and this. Ah, é muito fácil. Sorte a sua. Tem gente que ainda se confunde com isso, até na pronúncia, e precisa praticar, porque faz parte da nossa base, que estamos no básico, pra seguir em frente, tem esses errinhos simples aí. É, que você também, ah, eu sei falar a diferença, é this and these. Ah, no meio de uma frase, é isso aí. É igual carioca falando isqueiro e chiqueiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isqueiro, isqueiro. Isqueiro, isqueiro. No meio da frase, as letras vão se embolando. Vão, vão se embolando. Você só vai entender se é isqueiro ou chiqueiro pra você, o que você tá fazendo com ele. Sim. E assim, também faz parte. Mas na hora da escrita, faz muita diferença. E como a gente já deu esse start aí na escrita, é importante que você saiba a diferença entre um e outro e saiba usar ele com segurança. Na maneira correta, no lugar correto. Sim. Se você já deu uma fuçadinha aí no canal do Curso em Vídeo, já viu que a gente tem um monte de inscritos e que a gente produz um material de qualidade há muitos anos, desde 2013. Pois eu venho aqui te pedir um imenso favor. Se inscreve você também no canal do Curso em Vídeo e também no nosso canal de cortes. Os links estão sempre na descrição do vídeo. e ajuda a gente a chegar cada vez mais ao maior número de pessoas. Faz esse grande favor aí pra gente. Falamos de viagem, viagem que a gente vai fazer. Making travel plans. Claro, porque precisa de uma... A gente tava numa... Nesse momento, a gente tava num momento muito legal, né? Porque a gente gravou esse vídeo, né? Sim, sim. Porque a gente tava falando sobre o assunto e tava realmente fazendo os nossos planos. Nos preparando pra vivenciar aquele negócio. É. Foi bem legal. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas importantes que você não pode esquecer durante a sua viagem, né? Pra sua viagem acontecer de uma maneira muito legal. E a gente também compartilha um pouco da nossa. Exatamente. A gente vai aprender a utilizar like to, want to, need to e have to. Exato. Por quê? Porque às vezes você quer, mas você não gosta. Às vezes você precisa, mas não quer. A maioria das coisas, você precisa, mas não quer. Então, pra isso, você precisa saber usar as palavras certas na hora certa. Também você quer, mas não precisa. É. Também funciona bastante. Exato. Tá bom? Tipo aquela caixa lá, né? É. Mystery Box lá. Nossa. Aqui no Rio de Janeiro, tá vivendo uma febre de Mystery Box. Você vai e compra um negócio por 30 reais. E o que vem lá dentro? Algo de 30 reais. Que alguém disse que é 30 reais. From 30, né? Ah, cara. É a partir dele. Não tenho paciência sobre isso. Não tenho. Não tenho. Não compro isso, não. Vai por mim. Não faz isso. Falar em comprar. Falando em comprar, exatamente. Ask for information in a store. Fiz muito. Por quê? Você vai viajar, né? Fiz muito. Já planejou. Já sabe o que você quer, o que você não quer, o que você precisa. Aí agora tá na hora de você perguntar lá na loja, né? Se tem aquilo que você deseja. É. Fiz muito. É. E aí é simples, é fácil, mas você precisa estar com isso aí afiado pra não chegar lá e falar uma coisa totalmente incoerente com o que você deseja. Aí depois leva errado? Não vem reclamar comigo que gastou o inglês errado. Gastou dinheiro errado. É. Outra coisa também relacionada à viagem, você vai aprender a pedir informação e a dar informação durante uma viagem. Sim. É importante também. Sim. Porque assim, você pode pegar a informação. Aí você fez a pergunta one way, né? Perguntou pra pessoa. Pronto, acabou. Mas às vezes a pessoa pode te parar e perguntar. E aí? Aconteceu. Aconteceu bastante. É. E agora? Ah, não, não. Não speak English. Essa fila é da atração tal? É por aqui que eu vou? Onde é que eu chego no banheiro? Exato. É isso. É importante. Na hora de desespero, você não vai negar a ajuda pra uma pessoa desesperada pra chegar no banheiro. As pessoas fazem. Se você não estudar, vai chegar lá e não vai saber informar. Exatamente. Tá bom? E a gente, pra falar dessas orientações e todas essas interações, às vezes a gente vai precisar ser muito imperativo. E aí a gente vai usar os imperative verbs. Que é o quê? São frases que você usa pra dizer que aquilo é assim e pronto, acabou. É porque é. É. E em português também tem, né? E aí são as frases que a gente usa no imperativo. Que é a pessoa é você. Você não precisa colocar isso. E você precisa dizer, é assim. É mandatory. Não tem muito pra onde correr, entendeu? A regra é essa e você só precisa seguir. Você vai ver isso com mais detalhes lá na aula. Acredita que vai dar certo. E na reta final do módulo 3, a gente vai fazer a revisão de vocabulário. Sim. Inclusive foi isso que a gente gravou hoje. No momento que tá gravando esse vídeo, nós gravamos uma revisão pra vocabulário. Falamos o que eu falei lá no início, phrasal verbs, que é com o verbo take. Ah, take. Take é pegar. Sim. Não é só. Não é só. Você consegue usar o take pra dizer que você parece com o seu pai e com a sua mãe. Acredita. Vai seguindo e você vai conseguir. Eu não aceito. Eu não aceito. Não, não aceito até agora. Não sabia nem o vocabulário da explicação. Não, não sabia. Não sabia. É verdade. Foi bom. É verdade. É isso. Faz parte. Sou eu durante os módulos do curso de inglês. Pode acreditar, cara. Esse conteúdo do Módulo 3 tá muito caprichado. Tá. E cada vez um levelzinho acima. Sim. Eu sei disso, tá? Mas estamos juntos aqui. Então surgiu dúvida. Coloca nos comentários. Vai lá. Treina no Duolingo. Faz suas perguntas. Não deixe. Eu sei que o level tá subindo. Por isso que precisa fazer todas as de trás. Exatamente. Talvez você tenha feito. Ah, mas faz um tempão que eu fiz outro. Talvez dá uma revisada também. Vale bastante a pena, tá? E além de revisão de vocabulário, a gente gravou também o que, Ju? A gente viu, fez a revisão da gramática, né? Isso tudo que a gente aprendeu. É verbo can and can't. Is going, is doing. Ou seja, o present continuous. A gente trabalhou isso aí pra ficar bem formuladinho. Foram 10 exercícios cada revisão dessa, tá bom? Não chore. Seja feliz. Acredite que valeu a pena. Tá muito maneiro. Tá muito maneiro de verdade. Sim. Então é isso. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao seu módulo 3 do curso de inglês. Mas esse vídeo não acaba aqui, não. Não. Não é só um monte de coisa. Ah, vai ver. É um monte de promessa. Não, não. Tem exercício no final também. Tem exercício no final pra você praticar e seguir com a gente nas próximas aulas. Beleza? Então, ó. Um grande abraço pra você. Seja bem-vindo ao novo módulo. Bom ver você de novo aqui. Bom saber que você tá persistindo. Continua persistindo. Não esquece de chamar amigos pra estudar contigo. Não esquece de indicar esse curso. Olha quantas aulas a gente já criou nesse curso. Tá começando um módulo novo. Então você tem que trazer mais gente. E não pode deixar de treinar todo dia no Duolingo. Exato. É isso. Beleza? Eu te peço. Então fique aí com seus exercícios. Tenta traduzir o que vai aparecer a partir de agora. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu não toco violão. Eu estou de férias com a minha família. 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 Eu estou de férias com a minha família.